Uma proposta de emenda à Constituição que proíbe o aborto no Brasil foi pautada para análise nesta terça-feira, 12 de novembro, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. A pauta foi inserida na sessão pela presidente da comissão, a deputada Caroline de Tônio. Atualmente no Brasil, o aborto é permitido pela lei em casos de gravidez resultante de estupro, risco de morte da gestante e anencefalia fatal, quando uma má formação do feto leva à ausência de cérebro, calota craniana e couro cabeludo, impedindo a possibilidade de sobrevivência do bebê. O texto é de autoria do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e foi protocolado em 2012. Nele, é inserido na Constituição o direito à vida desde a concepção e argumenta que a discussão acerca da inviolabilidade do direito à vida não pode excluir o momento do início da vida. A inclusão da pauta não garante votação. Caso seja aprovado na CCJ, o texto ainda deverá ser analisado por uma comissão especial e só depois irá ao plenário. O presidente da Câmara, Arthur Lira, então deverá decidir se pauta ou não a proposta. Para aprovar uma PEC na Câmara, são necessários em torno de 308 votos favoráveis. Para mais informações, acesse o portal O Povo. Se inscreva no canal, link na descrição.